Você está escondido! Solta ele! Quem é essa? Solta ele! Por que você não faz guarda lá fora? Nós achamos que iria aparecer alguém. Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha para cima da gente. Eu tenho medo. Teremos a mesma coisa. Tchau. Tchau! Depois... Ela é uma pessoa! 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 Não! 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 Eu não vou... Eu não vou... Eu vou matar vocês 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 Eu vou matar vocês